Aqui é uma pessoa que nós conhecemos muito tempo, batemos uma bola junto, né? Eu não me lembro mais nem o nome. É o César, bateu bola, já vim aqui nos gols aqui da Pabona. E hoje a gente está aqui, né? Muitas pessoas se foram, né? E atrás de uns gols aqui da Pabona, está aqui. E nós batemos bola junto, né? Você também jogou bola com ele? Mas jogou bola com ele? Jogou bola comigo, aí. Jogou bola junto. Pabona, né? Vim aqui no seu peito, naquela época, né? Então, como eu disse, foi daqui, foi o meu primeiro chute, né? Que eu dei numa bola até parar em outros estados por aí. E aqui é uma pessoa que me conhece há muitos anos atrás. Boa, para quem é para o outro? Valeu, amigo. Não, não, não.